Dada a proposição, se eu investigar, então eu descubro o assassino. É correto afirmar que ela pode ser reescrita sem alterar o sentido lógico. É igual a alternativa. Vamos lá. Qual é o assunto dessa segunda questão do nosso aluno? O assunto dessa segunda questão, pessoal, é de equivalência. Como é que eu sei que a questão é de equivalência? Muito simples. Vamos lá. Olha as palavras-chave. Reescritura. Reescritura. E sem alterar, quando ele fala ali, sem alterar o valor lógico. Eu tenho toque. Vamos lá. Sem alterar, fica mais bonitinho aqui, sem alterar o sentido lógico. Então, essas expressões são expressões que nos levam para a equivalência lógica. Então, apareceu lá a ideia de reescritura e a ideia de mesmo valor lógico. Quando ele fala ali, sem alterar o sentido lógico, é a ideia de mesmo valor lógico. Mesmo valor lógico é sinônimo de equivalência. Beleza? Então, esse probleminha é de equivalência. Então, pessoal, qual é a primeira regra de equivalência? Existem duas regras de equivalência. Qual é a jogada? Vamos lá. Probleminha de equivalência. Você tem que ter em mente uma coisa. Qual é a parada? Que uma frase, a ideia é sempre essa, que uma frase pode se transformar em duas. Equivalência lógica da condicional. Uma frase pode se transformar em duas. Aí, vamos colocar aqui as regrinhas de equivalência. Equivalência 1. Embaixo, eu coloco a equivalência 2. A equivalência 1, pessoal, vamos lá. É a mais usada e a que cai mais em prova. Vamos lá. Mantenha o C, então, na frase. Anota isso aí, cara. Caneta e papel na mão. Mantenha o C, então, na frase. Aí, depois, qual é a regrinha? Nega. Nega tudo. Nega tudo. Inverte. Simples assim. Legal? Primeira regra de equivalência. Mantenha o C, então, na frase. É uma regra. Você tem que cumprir. Mantenha o C, então, na frase. Depois, o que você vai fazer? Nega tudo. Inverte. Legal. Segunda regra de equivalência lógica. Vou colocar aqui. Segunda regra de equivalência lógica. Equivalência 2. É a regrinha do Neymar. Nega a primeira parte. Nega a primeira. Ou. Nega a primeira. Ou. Mantém o quê? A segunda. É a regrinha do Neymar. Nega a primeira. Ou mantém a segunda. Então, Marcão, uma tentativa. Ou é a primeira ou é a segunda. Com certeza. O que você vai fazer sempre? Você vai sempre na primeira. Vai na primeira regra. Faz a primeira. Olhou. Se tiver na resposta, marca o V da vitória e vai ser feliz. Fez a primeira regra. Não apareceu lá na resposta, engole o choro, respira fundo e faz a segunda. A ideia é sempre essa. Então, na tentativa, a gente vai sempre na primeira. Vamos lá. É o nega tudo e inverte. Vamos lá. Primeira coisa, pessoal. Mantenha o C, então, na frase. Aí, depois, nega tudo e inverte. Vou negar. Então, negando, vai ficar como? Eu. Eu investiguei. Eu investiguei. Vai ficar eu não investiu. Eu descubro o assassino. Vai ficar eu não descubro o assassino. Só que, para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar. E o que, pessoal? Inverter. Para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Se eu der uma olhadinha aí nos caderninhos, se eu passar aí para dar visto, com certeza, uma galera marcou a letra A. Só que, na letra A, ele só negou. E, para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Então, como ficaria a regrinha da primeira equivalência lógica? Como ficaria a primeira reescritura dessa frase? Se eu não descobri o assassino, então, eu não investiguei. Repetindo. Se eu não descobri o assassino, então, eu não investiguei. Legal. Nega tudo e inverte. Aonde aparece essa estrutura lógica? Na letra B de bola.